E aí pessoal cedinho hoje 5 e 20 da manhã pessoal ainda tá um pouco escuro só demorou um pouco para sair hoje só a casa que a gente mora fica bem aqui e ao redor da casa tem bastante pé de árvores esse pé de agaroba aqui por exemplo aí tem vários outros dentro da roça aqui onde as vacas ficam desse lado também tem muito pé de agaroba e aí os passarinhos as aves elas gostam de ficar por aqui e aí é o dia todo assim pessoal passarinho cantando 5 da manhã desde 5 da amanhã olha é o lugar campinho aí até que hoje tem pouco tem bastante mesmo aí pessoal muito pé de árvore que vem ali também é só que é bom pessoal acordei mais cedo hoje porque eu vou olhar uma vaca aqui pessoal olhar uma vaca aqui de um rapaz com meu tio eu vou lá meu tio o dono do boi que tá aqui do garrote que tá aqui com as vacas aí a gente vai lá olhar essas vacas talvez eu até compre ela essa vaca uma vaca vermelha passa 10 litros de leite meu tio vai comprar preferência ele mas caso ele não queira eu que vou tentar negociar ele tem uns garrote meu tio o sinal que tá aqui com as vacas tem outros também aí ele tá querendo formar umas vacas aí então aí a gente vai lá olhar essa vaca hoje a luta com um gado é assim cedo né esse é o melhor horário para tirar leite melhor horário para tirar leite é isso cedinho 5 da manhã nesse momento o animal não tá comendo você não tira o animal do pasto rapidinho você tira o leite 6 horas você já solta o animal para roça 6 horas o animal já tá aí na roça e aí de início foi bem difícil de início para me acostumar com essa rotina né não tava acostumado a acordar cedo assim todos os dias então não crie vacas se você não quer cair da cama cedo né pular a cama cedo se você não quer mudar sua rotina não crie senão aí você vai ter problemas é que eu sou um tipo de pessoa pessoal que em relação a correr atrás dos sonhos dos objetivos ganhar dinheiro para isso eu enfrente entendeu uma época da minha vida que eu trabalhava era na chibanca pra ganhar 35 reais no dia não dava nem mil pontos no mês tava aí algo em torno de 700 reais por mês 700 720 por aí não sei era 35 reais a gente ganhava por dia para trabalhar na chibanca né e eu tenho uma casa de hoje eu tenho que fazer quase dois mil por mês com ela para entrar aqui na roça elas já estão bem ali vou trocar para o curral tirar o leite e vou lá olhar essa vaca desse rapaz E aí pessoal irem chegar aqui onde as vacas estão pessoal aqui dentro desse pasto onde essas vacas elas estão, tem muita área de capim que é falhado, por sinal aqui onde ela se deita, a gente vê turma, que não tem capim, entendeu aqui eu vou fazer assim como eu já fiz um vídeo e mostrei pra vocês falando aí sobre áreas dentro da nossa propriedade onde não tem capim degradação essas áreas chamam de degradação depois eu vou passar o trator aqui nessas áreas, jogar cimento do capim mesmo que não dê pra fechar completo, se nascer 50 ou 100 pé de capim já vai ser muito melhor do que estar assim essa área aqui também é assim aí pessoal o gado tá deitado por que que é uma melhor hora pra você tirar leite porque nesse momento o animal ainda não tá comendo, você leva ele pra o curral tira o leite dele ou 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 você leva o gado pra o curral, tira o leite entendeu agora são 5 e meia 6 horas o animal já tá na roça 6 horas é a hora que o animal tá começando a comer, não é isso e aí se ao invés de 6 horas você tá soltando os animais pra roça você tá levando os animais pra o curral, pra tirar o leite ainda pra terminar lá por volta de 7 horas assim como eu faço há alguns dias isso faz com que a vaca coma menos e a produção de leite depende muito do que a vaca come não é isso então é por isso que é bom tirar o leite cedinho por isso que é bom tirar o leite cedinho pra vaca comer mais o sol é muito quente aqui no sertão pessoal a vaca entrando no pacho 6 da manhã lá pra umas 9 da manhã ela já tá de barriga cheia ela já pode ir pra uma sombra que aí não tem problemas não é isso? então é bom tirar o leite cedinho vai 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 isso aí pessoal chegar lá no curral a gente vai continuar aí pessoal aqui é meu criatório de passarinhos não é isso? ao ar livre aí solta à vontade fogo pagou tá cantando agora fogo pagou aí cantando aí pessoal essa agaroba aí olha o tanto de agaroba que tem ali olha aquele outro ali olha essa quantidade esse entendeu? muito muito pra agaroba capineira capineira também tem bastante isso aí tirar o leite aqui e mostrar a novidade pra vocês e aí pessoal novidade aqui é essa comprei um tripé comprei um tripé aqui pra mim pra me auxiliar né? quando eu for gravar meus vídeos por sinal aqui dentro do curral quando eu quiser fazer um vídeo tirando o leite das vacas né? é só colocar o tripé aí e dá certo baratinho 30 conto 30 conto esse tripé tenho certeza que vai vai me ajudar demais o tripé com esse negócio aqui de segurar o celular não sei como é que chama sei que é o negócio de segurar o celular por sinal primeira vez que eu não tava usando ele hoje já vou usar ele aqui tirar o leite ali de uma vaca posicionar ele e tal isso aí vai me ajudar cedinho cedinho pessoal acho bom acordar cedinho viu? cedinho você já tá ali mexendo com os animais cedo você termina também antes do sol sair solzão quente pronto aí tá livre o jantar do dia pronto pessoal já tô usando aqui a nova ferramenta de trabalho o tripé acabei de posicionar aqui deu certo pegar o baldo aqui agora pra retirar o leite e... ae... 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 A CIDADE NO BRASIL Essa vaca é Raposinha pessoal, fiz um vídeo dela aí mostrando que eu tinha comprado ela, mas acabei esquecendo de falar, mas o nome dela é Raposinha e Foguim, Foguim é o nome do bezerro dela. Boa, para, para. A CIDADE NO BRASIL Para, para. A CIDADE NO BRASIL Para, para. 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 A. Para. 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 Tchau.